Em breve deve tramitar na Câmara de Vereadores de Montenegro o projeto para a realização de um concurso visando a contratação de novos médicos para o município. A proposta de autoria do Executivo busca trazer melhorias no atendimento à população. Há alguns anos, 25 profissionais atuavam na Secretaria da Saúde. Hoje são 15, sendo que um deles deve sair até o fim do ano. Em contrapartida, a demanda por atendimento duplicou. Existe a falta destes profissionais para o atendimento nos postos de saúde, como eu disse, e também na Secretaria de Saúde, em virtude de que, nesses últimos anos, como o número de médicos diminuiu, o número de atendimentos, o número de buscas ao atendimento, mais do que duplicou. Nós temos hoje muito mais procura para consultas, para atendimento médico, do que anos atrás. A última administração municipal realizou concurso para a contratação de médicos, mas não houve procura. Cerca de cinco profissionais realizaram a prova e somente dois passaram. Os aprovados não assumiram a vaga, pois queriam apenas que o concurso constasse no currículo, em razão do baixo valor do salário, que era de cerca de dois mil reais. Após estudo realizado com órgãos ligados à área da saúde, a administração municipal vai oferecer o salário dos concursados dentro do valor de mercado, que é de aproximadamente cinco mil e quinhentos reais. Quanto às questões do impacto financeiro, já foram bem esclarecidas, mostrando que este não existirá, pois os programas de saúde, uma vez implantados, são também geradores de recursos que advêm dos governos do Estado e do Governo Federal. A contratação de novos médicos para atendimento na secretaria e nos postos de saúde vai desafogar a emergência do Hospital Montenegro. Casos pós-cirúrgicos que dependem de cuidado domiciliar também vão ser atendidos. Além disso, a população sempre vai ter à disposição os profissionais para atendimento, em razão das escalas de trabalho. Uma vez esse projeto acontecendo, nós teremos a reativação da unidade móvel, que irá atender no interior, que atende ao interior. Os postos de saúde nas vilas serão supridos, ou nos bairros nós teremos atendimento médico renovado. E com isso também, os programas de saúde que estão hoje paralisados e que trazem, inclusive, recursos ao município serão reativados. A partir da aprovação na Câmara de Vereadores, o concurso deve ocorrer no ano que vem. O número de vagas depende da necessidade de cada especialidade.